Mais um suspeito de participar do assassinato do blogueiro Adriano de Farias em Junqueiro, no mês de junho, foi preso. A Polícia Civil acredita que tem mais gente envolvida nesse crime e que a motivação teria sido política, tá? A Maria Maciel tem as informações e a gente acompanha agora. O suspeito preso tem 38 anos e é servidor comissionado da Prefeitura de Junqueiro. Segundo o delegado João Marcelo, há elementos que comprovam a participação dele no assassinato do blogueiro Adriano Farias em junho deste ano. Ele teria sido responsável por monitorar e indicar o local onde estava a vítima. Teve esse homicídio do Adriano Farias em junho deste ano. Já havíamos representado pela prisão temporária de um dos executores. Tivemos essa prisão prorrogada, depois de um pedido nosso, com parecer favorável ao Ministério Público. E no decorrer da investigação, identificamos este segundo indivíduo que estava monitorando a vítima, acompanhando, circulando próximo à casa dela, bem antes e depois. E não só temos imagens de câmera de segurança, como também outras provas que reforçaram essa suspeita contra esse indivíduo de hoje. Aí, após a representação da Polícia Civil, o juiz de Junqueiro, após o parecer do Ministério Público, deferiu a prisão que foi cumprida na manhã de hoje na cidade de Junqueiro. Até agora, duas pessoas foram presas, mas a polícia acredita que existem outros participantes envolvidos no homicídio. Há outros suspeitos que também participaram desse homicídio, que a gente vai identificar, a gente vai prender todos os envolvidos nisso. E, pelo que a gente analisou, eles estavam determinados a executar a vítima naquele dia. Aí teve a participação de algumas pessoas e o preso de hoje foi um dos que participaram. Do carro que o executor estava, tinha mais gente dentro. Que a gente está robustecendo todos os indícios que a gente tem para, então, pedir a prisão de todos os envolvidos. E acreditamos no possível mandante, que foi um crime bem elaborado para eles, mas a polícia está insetando todas as diligências possíveis no sentido de identificar todos os envolvidos. O delegado disse ainda que a motivação política é uma das linhas de investigação para este crime. Tem essa linha de investigação, nada foi descartado. É uma das linhas essa. Como eu disse, a gente não pode esclarecer tudo nesse momento, porque ainda está em curso as investigações e não pode prejudicar as diligências que estão pendentes ainda. O suspeito já foi ouvido e preferiu ficar em silêncio. A polícia trata esse caso com prioridade, para que os responsáveis sejam punidos.